se companhia aérea já vi que eu me lembro de assistir no final das contas companhia aérea ganha dinheiro é um negócio terrível né então você sabe que tem um ditado no mercado que fala que tem dois tipos de companhia aérea acho que já quebraram quando alguém assim sempre que eu tô inclinado a pensar em alguma coisa no longo prazo lembra de companhia aérea e também de agente de turismo é o caso do brasil você pode incluir agência de turismo companhia aérea construtora 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 eu acho que vive de ciclo então é agora é indicado pode incluir também não mas varejista por exemplo a gente tem alguns cases de muitos e muitos anos de sucesso de ativos que agora nessa crise caíram sem todas as caíram e tal mas assim como esses primeiros setores que a gente falou agente turismo aviação é muito difícil história que não é muito favorável não não é verdade mas aí eu tenho esse outro quadro aí que o que eu explique a galera adora também porque quando você traz um conteúdo que que tá no eles falando tá no hype né você tem que aprender vários vocabulários quando você começa a criar conteúdo então assunto que tá na moda ali com com uma empresa que todo mundo conhece então falar de uma companhia aérea todo mundo conhece as companhias aéreas e aí você espera sair uma notícia que todo mundo só conversa sobre elas e você faz um vídeo legal bem feito principalmente os primeiros três a cinco segundos são fundamentais dicas em fundamentais para o sucesso do vídeo quando você junta esses três elementos aí para não tem erro